Do alto é que se tem noção do tamanho do deslizamento. 600 metros do pico do Itaguaré vieram abaixo e atingiram o rio Batedor, principal fonte de abastecimento de cruzeiro. Toneladas de terra poluíram a água e paralisaram uma das três estações de tratamento. Essa lama eleva a turbidez da água para mil por cento. E de mil ela tem que vir para cinco por cento. Essa é a que a vigilância sanitária pede para que possa ser para o consumo humano. No local onde é feita a captação a limpeza é manual. Um decantador também é utilizado para diminuir a turbidez. A cor roxa no mapa mostra a área afetada. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, cerca de 60 mil dos 80 mil moradores foram prejudicados. Neste restaurante, no centro, a ordem é economizar. Nós enchemos baldes, enchemos caldeirão. Eu tenho três caixas águas. E a caixa d'água eu estou deixando para fazer a comida, para lavar os pratos, talheres. Está muito difícil conviver com essa situação. Muito difícil, muito difícil. Eu gostaria de pedir para os governantes, que é época de eleição, todo mundo vem. Nós temos uma água super boa, vem da serra mesmo, para que olhasse com carinho. A prefeita Anacarin foi a São Paulo pedir ajuda ao governo do estado. O secretário de saneamento, Edson Giriboni, liberou três caminhões-pipa da Sabesp para garantir o abastecimento. Além disso, o Departamento de Águas e Energia Elétrica vai elaborar projetos para a abertura de poços artesianos na cidade. Enquanto isso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto passou a remanejar a distribuição na cidade. Nós temos hoje um reservatório de 4 milhões de litros, onde ele consegue atender 3 horas. Então, essas interrupções sucessivas e num período mais longo, realmente o centro da cidade e a parte oeste da cidade, onde é abastecida pela estação de tratamento aqui do Rio do Batedor, é onde tem o maior sofrimento. A possibilidade de mais chuva preocupa também a defesa civil, que mantém o monitoramento das 10 áreas de risco, onde vivem cerca de 400 famílias. O rio está bem elevado. Nessas últimas 24 horas, ele teve um aumento de 40 centímetros, o rio Paraíba, por conta dos afluentes. Isso influencia muito. Então, essas chuvas acabam elevando o rio Paraíba. Nós temos também o contato junto com as represas, que hoje está numa situação bem tranquila. Não é a situação que nós encontramos no verão passado. Então, isso já dá uma tranquilidade. Porém, estamos em atenção. Então, vamos lá.